Oi amiga! Oi! Eu ganhei 200 mil de Robux! Parabéns amiga! Estou muito feliz por você! Vai lá se trocar! Nossa como você está linda Sofia! Eu estou linda mesmo né? Noa Bigal! Nossa porque ela fez isso comigo! Vou procurar novos amigos! Oi pessoal! Posso fazer parte do grupo? Pode sim! Obrigado gente! O meu nome é Ariana e tenho 15 anos! E o meu é Pedro e tenho 15 anos também! O meu é Eza e tenho 16 anos! O meu é Mari e tenho 14 anos! Vamos a mostrar o rosto! Ideia de vídeo! Por dois? Vamos sim! Primeiro eu! Lindo! Gatão! Maravilhoso! Agora eu! Linda! Perfeita! Maravilhosa! Gata! Linda! Obrigado gente! Todos dizem de nada! Agora eu! Meu Deus que perfeita! Gatona! Linda! Obrigado gente! De nada! Gente eu vou ali no banheiro! Ok! 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 Gente eu também vou ali no banheiro! Alô mãe! Boa eu queria muito Robux! A senhora pode me dar Robux! E dinheiro no jogo! Gente eu escutei que a Ariana queria Robux! Então já que ela não tem! Vamos doar 20 mil para ela! Sim! É uma ótima ideia! Sim claro! Está ok! Por três? Voltei pessoal! Desculpa eu demorrei demais! Está tudo bem? A amiga tem nova intrigante do grupo Aê! Ela não tem Robux! Aí a gente vai doar 20 mil de Robux para ela! Você pode ajudar! Mas eu nem conheço ela! Ela é muito gente boa! Viu quando ela voltar do banheiro! Você ver ela! Está bom! Oi pessoal! Voltei! Ah não! O que foi? É essa garota! Ah oi Sofia! Não fala comigo chata! Mas o que foi Sofia? Posso explicar? Pode! Ela não quer ser mais minha amiga só porque ela ganhou Robux! Por que isso Sofia? Ah se isso é mentira! É não! Você e uma noab! Eu não sou! Só porque eu não tenho Robux! Pó 4! Para Sofia! Ariana a gente vai te dar 20 mil de Robux ok! Mano mais tu nem conhece ela! Mas o Robux é da gente não seu! Agora vocês estão me tratando mal por causa dessa chata! Não mais você tá tratando ela mal e ruim se tratado mal! É! Então pronto pare de tratar ela mal! Essa sem Robux! Nunca! Então como que você quer que os outros te trate bem cara? Porque eu sou linda e tenho Robux né? É! Mas Robux não se trata nada! Só por causa de Robux? Você não ganhou o mundo! Não né? Mas eu ganhei! Então para de tratar ela mal ninguém era para ser tratado mal desse jeito! Mas essa feia não merece ser tratada bem kakak! Merece sim! Ela é igual a gente! Kaká kakaká! Que eu ser igual a essa menina nunca kakakak! Para de estar rindo dela! Ela é mais bonita do que você! É gente e tem que sair desse grupo! Eu acho melhor! Eu vou trabalhar vendendo trofas para eu ganhar dinheiro! Para me comprar Robux tal! E vai mesmo sua burra vai trabalhar para tu ganhar teu dinheiro para comprar tuas merda? Não vai não. Desculpa mais se eu tenho que ir. Tu está vendo que tu fez chata. Você não presta, mano, porque você fez isso com ela. Eu pensava que você era uma menina melhor, mas não é. Você tratando os outros assim vai a lugar nenhum. Para com isso pelo amor de Deus. E verdade, ela não te fez nada de mal só porque ela não tem Robuxá. Tira essa menina desse grupo agora. Ela não merece ter amigos e Robux. Eu estou nem aí mesmo. Tchau, Podris. Pós 6. Iba, não acredito. Eu já ganhei um mil reais, não acredito. Agora vou comprar Robux. Já que tem um mil reais, eu vou comprar 10 mil de Robux. Pronto, já comprei. Agora vou me vestir. Nossa, que linda. Eu vou entrar em um grupo. Oi, galera. Quem é você? Gente, sou a Ariana. Nossa, como você está linda. Obrigado. Como você mudou. Sim. Oi, pessoal. Quem é você? Eu sou a Sofia. Eu disse que eu não queria você aqui. Desculpa a todos vocês. Quem é essa? Sou a Ariana Sofia. Nossa, como você está linda. Obrigado. Gente, eu perdi todos meus Robux. Ata, você que que eu te dou? Pós 6. Depois de tudo que eu fiz com você. Não era para eu te dar não depois do que você fez comigo, né? Mas está, você quer. Quero sim. Então, mas porque você perdeu sua conta? Então, eu ainda não sei muito. Mas, eu estava jogando, né? De boas na lagu. Aí eu saí para ir tomar banho. Aí eu entrei no Roblox. Aí eu perdi meus Robux. Mas não foi vocês que mandaram me axiar, não, né? Eu não mandei. Eu também não mandei. Eu não mandei. Mas eu ia mandar. Eu estava com muita raiva de você. Ah, entendi. Eu não mandei. Está bom, deixa de conversa. Eu já te enviei os Robux. Obrigada, Ariana. Agora somos melhores amigas. Sim. Ei, gente. Vocês viram a aluna nova da escola. Vi. Ela deve ser chata, né? Não. Ela é muito legal. E verdade, ela não tem Robux, mas ela é legal. Eu conversei com ela. Mas eu acho, ela é chata e feia. Mas você nem conversou com ela. É verdade, Guilherme. Deus me livre. Conversar com pobre tenho mais o que fazer. Vocês são muito idiotas para conversar com a nua. Vocês não têm noção. Nossa, Guilherme. Você nem conhece a menina e fica humilhando ela. Isso é feio. Verdade. Os seus pais não te ensinaram, não. Você tem que conhecer a pessoa primeiro para depois falar dela. Por dois. Nunca humilhe uma pessoa por aparência dela tal. Meus amores, amo vocês.